E curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. O técnico optou por uma formação conservadora, com quatro na defesa e apenas um atacante. Tem time que pode até jogar no 4-3-3 e acredita ser defensivo. E tem time que pode ser muito equilibrado dentro de um 4-5-1, que às vezes até é um exagero. Tem muita gente que joga no 4-5-1 e tem dois, três, às vezes até quatro grandes atacantes. Então, como sempre, qualquer treinador inteligente se adapta e adapta o seu esquema tático aos jogadores que tem. Ninguém pode colocar uma camisa de força tática num jogador com uma só ideia para uma equipe de futebol. Tudo pronto. O juiz autoriza e a bola rola. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Esticou a perna, desarmou o adversário. É falta, não tem o que discutir. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. A posição é boa. Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. Esticou a perna e levou melhor. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Chutão para frente. Imagina só se ele fura essa bola. Está em boa posição. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Bola enfiada pelo meio da defesa. Abrei. Meteu um bico nela. Lá para frente. Passe para frente. Toque pelo alto. Agora ele vai tentar meter essa bola ali no espaço. Ih, errou. Meteu a bola para frente. Andrei. Tentou a metida de bola. Andrei. Jogou por cima ali no meio. Vem o passe. Recebeu a bola. Bola para o meio da área. Ele mandou a bola para frente. Está terminado o primeiro tempo. Jogo atrás. Fechadinho. Ninguém deu um chute sequer a gol. Empaque pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? A metida de bola. Vai tentar ligar o ataque. Assim fica mais difícil, hein? Deixou todo mundo para trás. Vem a batida. Tentou o drible, mas foi desarmado. Mandou a bola para o ataque. Mandou ela para frente. Castanho. Despachou lá para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Mandou a bola ali pela esquerda. Ganhou por cima de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Legal ver quando alguém sabe cabecear na bola. Não foi bom. Muito alto. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Procurou alguém ali na frente. Recebeu em condições de avançar. Driblou. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. O Sampaio Correia está com a defesa bem compactada. E tem de estar, Milton. Cada vez mais no futebol. Você não pode deixar a brecha à frente, atrás e também entre as mãos. A batida. Finalmente o time passou à frente. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Jogada muito inteligente, que acabou no pé de quem sabe. Que grava o gol. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Temos alterações aqui E dos dois lados, hein? O técnico muda duas vezes Pra dar uma chacoalhada no time Tem horas, já que você não pode mudar o time inteiro Você mexe aí em dois caras É o que ele fez, eu acho que fez bem O Sampaio Correia Saiu na frente Não dá pra relaxar depois de passar na frente O placar ainda é apertado E lá vem o cruzamento Saiu a bola Alguém precisa avisar que tá acabando o jogo Não dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente A metida de bola pra frente E a defesa afasta o perigo Lá vem o contra-ataque O jogo acabou Eles passam lá Acabaram perdendo o jogo Por um azar Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de ter E aí E aí